A Record não vai mais produzir novelas bíblicas, mas isso nem de longe é uma notícia ruim. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar três motivos do porquê que eu acho que a Record não mais produzindo novelas bíblicas, a gente, como público e fãs das produções bíblicas, só vamos ter vantagens com essa dramaturgia. Essa parada que a Record vai fazer de produzir novelas bíblicas tem mais a ver com o termo produzir, que nesse meio de televisão, de cinema e tudo mais, está mais atrelado a dinheiro, a investir dinheiro. E por que a Record não vai mais produzir novelas bíblicas, Felipe? Simplesmente porque essas são um tipo de produção que muito dificilmente dá lucro. Já há alguns anos as produções bíblicas não vêm dando lucro para a Record, porque elas não estão sendo tão bem vendidas assim lá para o exterior, e é essas vendas lá para os outros canais de outros países que dá a maior fonte de renda, porque é muito difícil de um anunciante, de uma marca, colocar a sua marca dentro de uma produção bíblica, porque geralmente as marcas têm produtos que só funcionam hoje em dia, não tem como lá uma egípcia tomando um banho e colocar a marca de um creme que você encontra no supermercado perto da sua casa. Como, segundo as notícias, a maior fonte de renda das produções bíblicas estava secando cada vez mais, que é a venda para o exterior, então a Record já anda sem entusiasmo para continuar, porque os números no final do mês ficam no vermelho, ela não está tendo lucro, está tendo prejuízo. Ok, Felipe, mas se a Record não vai mais produzir novelas bíblicas, mas mesmo assim nada vai mudar para quem está assistindo, então quem que vai produzir? A própria Igreja Universal. Eu já vou falar os três motivos de que eu acho que isso é uma boa coisa, mas só para vocês entenderem e também para vocês terem uma noção, a Ayur de a Igreja Universal já está comandando essa dramaturgia bíblica da Record há muitos anos, e isso através da Cristiane Cardoso, ela estava chefiando o setor de dramaturgia dentro da Record. Agora que as novelas vão ser produzidas pela própria Yurde, esse setor de dramaturgia da Record, a princípio, já foi dissolvido, não vai existir mais. A função da Record nesse novo modelo vai ser pagar um valor fixo por capítulo das novelas e o valor que exceder isso, que for necessário exceder isso para produzir as novelas, isso vai ficar a cargo da Igreja Universal. Então a Record vai estabelecer um valor máximo que ela vai custear. E depois ela entra com a exibição, normalmente no seu horário de 9 da noite. Vale lembrar que essa notícia foi dada ultimamente pelo site NaTelinha, o próprio site diz que o martelo não foi batido, que os estudos ainda estão sendo feitos, mas é a grande probabilidade, porque a crise da emissora realmente está grande. A notícia também diz que a própria Yurde, a Igreja, vai ficar responsável por contratar os atores, a equipe técnica, a equipe técnica é essa que, a princípio, também vai se manter a mesma do que vinha sendo. Então meio que a Yurde contrata o pessoal, a Casa Blanca continua gravando através dos seus estúdios, dos seus equipamentos, e a Record, o terceiro elemento nisso, entra com aquele valor fixo e a exibição. Ok, Felipe, mas por que você acha que isso vai ser bom? E o pior, você tem três motivos. Sim, eu tenho três motivos, vou explicar pra você agora certinho. Se você concordar ou não, diga aqui embaixo nos comentários. O primeiro motivo que eu enxergo é que, apesar da Record não estar mais entusiasmada em produzir essas novelas bíblicas por não estar conseguindo ter lucro, a Record tem a noção de que existe público pra isso aqui no Brasil. Aliás, boa parte do público total da Record é o público das bíblicas. Só que quem que é o verdadeiro empolgado nisso tudo? A Igreja, a Cris Cardoso. Ela sempre deixou claro que a função dessas novelas, na opinião dela, é evangelizar. Só é ela e a sua igreja que realmente querem colocar essas histórias bíblicas no mundo. E uma vez que existe um público, eu acho, eu acredito que a Yurge, ela pode injetar ainda mais grana nessas produções bíblicas. A Record, com essa Cris, ela não consegue injetar muita grana. Acaba que, muitas vezes, a gente tem uma produção que fica quando esperado. Reis mesmo, infelizmente, às vezes peca nos cenários, por não ter um cenário maior. Por exemplo, os Filisteus, você mal vê uma cidade cenográfica dos Filisteus. Até algumas cidades aí, em Reis, na primeira temporada, os personagens que lá viviam precisavam ficar fora da cidade, porque não tinha uma cidade cenográfica. Fora outros, muitos quesitos. Então, eu acredito que a Yurge, encabeçada pela Cris Cardoso, pode traçar um plano que disponibilize um orçamento maior para as próximas produções bíblicas. E vale dizer que a primeira produção bíblica nesse novo modelo vai ser a própria Reis, sexta temporada, Reis da Conquista. O segundo motivo para isso é a volta das novelas contemporâneas. Só que aí eu preciso deixar claro que aí são dois tipos de novelas contemporâneas. Aquelas produzidas pela Yurge, e aí seria no mesmo modelo que a gente já explicou aqui. Tramas, talvez, como Amor Sem Igual, Topíssima, que, apesar de ser contemporâneas, tem um profundo teor evangélico, cristão, enfim. E um outro tipo de produção contemporânea seria feito pela própria Record, independente da igreja. A Record, como emissora, como empresa, ela poderia, ela própria, ou então, em acordo com outras produtoras, fazer outras novelas contemporâneas, outras minisséries contemporâneas, sem relação com a igreja, um outro acordo com outra empresa. Sinceramente, eu não sei até onde isso é viável, até onde isso é possível, porque, apesar disso, a Record ainda é uma empresa do Bispedir Macedo, mas não há dúvidas de que essa é uma possibilidade. Eu, particularmente, não assisto novelas contemporâneas, já assisti há muito tempo, hoje não tenho interesse, mas eu acho que se colocar novelas contemporâneas na grade da Record, no horário nobre, pode atrair um público diferente, e aí, naturalmente, de forma estatística, uma parte desse grupo que vem para essas produções contemporâneas vai ficar ali na Record, vai descobrir uma chamada, um trailer de uma produção bíblica, e vai ficar ali para assistir a outra, que é a bíblica, de fato. Isso, gente, acaba ajudando na audiência da bíblica, mais audiência, mais investimento, e todo mundo ganha. Sem falar que diminui um pouco esse desgaste que a Record faz com as bíblicas, ela não tem contemporânea para colocar no ar, inédita, aí fica colocando reprise de Jesus pela milésima vez, os Dez Mandamentos, e aí satura, o povo enjoa, a audiência cai, todo mundo perde. Então, eu acho que é essencial que a Record coloque produções contemporâneas na sua grade, independentes de serem feitas nesse acordo com a Universal, ou então em acordos independentes com outras produtoras. E agora o terceiro e último motivo do porquê que eu olho isso com otimismo, mas antes eu peço que se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui, a gente fala muito sobre as produções bíblicas da Record, as de fora, assim que Reis retornar, vão estar novamente falando tudo sobre a série, então já se inscreve aí. O terceiro motivo é o Play Plus, o serviço de streaming da Record, que é, sinceramente, a gente sabe, ele é deixado bem de lado, não existe produções ali originais, no máximo, há matérias jornalísticas, alguma coisa de entretenimento, mas dramaturgia, ficção, praticamente não existe. Aquela série, uma vez que eles lançaram lá, Terrores Urbanos, mas ficou por isso mesmo. Eu acho que uma vez que a Record desafogar desses gastos grandes que ela tem com as bíblicas, ela vai estabelecer um limite, ela gasta isso aqui, ela estabelece um limite daqui pra frente, então o gasto dela vai ficar aqui, mas uma vez que passar alguns meses aí, ela ficar realmente desafogada, então ela pode ter a oportunidade de fazer esses acordos que eu comentei no segundo motivo, e também, agora, o terceiro motivo, que é um maior investimento na sua plataforma de streaming, o Play Plus. Produzindo séries, quem sabe minisséries, coloca no Play Plus, deixa lá alguns meses, depois passa na televisão, quem assina o Play Plus tem a vantagem de assistir antes, dá uma arrumada naquela plataforma, enfim, faça valer a assinatura dos seus assinantes. Mas a Yurd não ia querer interferir também no Play Plus, Felipe? Não, o Play Plus, ele pertence à Record, a Universal, a Yurd, ela já tem o seu próprio serviço de streaming, que se chama Univer Video, ali eles têm alguns filmes, algumas, até as novelas da Record bíblicas, mas é com o Univer Video que a Universal se preocupa, o Play Plus pertence à Record. Você concorda com esses motivos? Você acha que eu tô certo aqui em ter um otimismo, em enxergar isso com bons olhos? Ou você enxerga isso de alguma outra forma? Diga aqui embaixo nos comentários a sua opinião, quero ler, quero te responder, a gente continua aqui embaixo o debate. Eu peço pra você uma grande ajuda, que é clicar no joinha, no like, muito simples, não te custa nada, é muito rápido também, mas já vai estar dando uma ajuda gigantesca aqui pro canal. E aqui na tela eu deixo esses outros dois vídeos, pra você ficar um pouquinho mais com o canal falando de bíblicas. Eu te vejo no próximo vídeo e... Shalom! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus